Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Elis Laine, você está no 13 em 1 com Elis. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir na sequência. Aos novos inscritos que se inscreveram, meu muito obrigada, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui. Vocês edificam esse canal. Por gentileza, já deixa o seu like aí. Me ajuda muito na plataforma aqui do YouTube, tá? Toda vez que você deixa o seu like, você curte o vídeo, o YouTube começa a mostrar para outras pessoas. Por gentileza, compartilha também nas suas redes sociais, nos seus grupos. Me ajuda pra caramba. Quando você faz isso, também me ajuda muito. Meus vídeos ficam visíveis aqui para vocês e para mais pessoas, né, gente? E é um cultivo simples. Eu mostro aqui todas as minhas experiências para vocês. Aos novos inscritos, entrem na playlist. Por gentileza, temos uma playlist aqui neste canal apenas de suculentas com mais de 141 vídeos, tá? Tudo que eu faço aqui entre decapitações, adubações, plantio, replante, nossa, caixinhas que chegam, compras que chegam, etc e tal, tá nessa playlist, tá, meus amores? São coisas feitas com muito amor e carinho. Pode ter certeza disso, tá? Hoje eu trago para vocês aqui uma comprinha que eu fiz no site de uma amiga minha. Gente, era um sonho essas duas plantas que eu comprei e eu consegui achar essas plantas. Elas assim, nossa, gente, quando atinge a sua cor, o seu ápice, assim, da sua beleza, são lindíssimas, sabe? São plantas lindíssimas e vão crescer e multiplicar aqui nesse quintal se for a vontade do pai. É claro, se o pai quiser, né, gente? Porque se não for da vontade do pai, nada vai para frente. Então, meus amores, eu vou mostrar para vocês. Olha, a caixinha da felicidade, a caixinha repleta de amor aqui. Eu comprei apenas duas plantas que eu estava procurando muito, mas se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o site da minha amiga, vocês entrem lá, porque tem vários outros tipos de planta lá que ela tem e as plantas dela são maravilhosas. O cultivo é perfeito, tá? Eu acompanho muito ali na rede social, no Facebook e tal, vejo ela separando para venda. As plantas são maravilhosas, viu? E, assim, é uma pessoa, assim, incrível, sabe? Incrível, de boazinha, de amável e eu gosto bastante dela, meus amores. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Vamos baixar a câmera e vamos abrir essa caixinha juntos? Bora lá! Roda a vinheta! Ai, meu Deus, abrir caixinhas é um sonho. Eu amo abrir caixinhas. Essa daqui está super bem embalada, uma caixa bem forte aqui, para proteger as plantas. Olha, você já vê o cuidado da pessoa com o tipo de caixa quando manda, né? Você vê que a caixa é super forte, resistente, mesmo com o impacto das transportadoras. Essa caixa não estragaria tanto. Olha, meus amores. Ai, que fofura, gente. Eu amo isso daqui. Ai, que coisa mais gostosa, macia. Gente, olha só o capricho. A planta não fica batendo. Isso é muito 10. Colocou o suportezinho do lado. Ótimo! Vamos abrir aqui a minha maravilhosa da vida. Gente, aqui, olha, temos uma rosulária. Uma rosulária, gente. Vem dentro de um copinho. Vamos ver. Olha, vamos cortar aqui, porque está bem protegidinho aqui a planta. Ai, gente. Olha, dentro de um copinho, todo um cuidado para não amassar. Ai, gente. Gente, que lindo. Eu amo esse capricho na embalagem. Olha só para vocês verem que coisa mais perfeita desse mundo é essa rosulária. Gente, essa planta é magnífica. Ela forma tolceiras. Vocês não têm noção a coisa mais linda que é. Olha a quantidade de bebês. Perfeito, né? Muito perfeito. Amei, de paixão. De paixão, de paixão. Deixa eu só colocar aqui na embalagem. Ai, gente. Que lindo. Olha o que ela me mandou. Uma Equeveria Green One. Que cuidado, meu Deus. Amei. Nossa. Que gracinha. Essa eu não tenho. Gente, que perfeição de planta. Olha isso, gente. Que linda. Olha as cores. É de um azulado acinzentado com as pontas bem pontiagudas. Pink. Amei demais da conta. Meu muito obrigada. Deus abençoe e multiplique na sua vida. Amei, de paixão. Aqui vem uma outra lindeza. Olha só o cuidado. Os papéis lá no fundo. Aqui vem uma outra lindeza maravilhosa. que eu morri de vontade de comprar. Que é o Calanque Fantastic. Gente. Esse é muito lindo. Minha nossa. Ai, meu Deus. Olha também nessa pluminha aqui fofinha. Gente, olha a cor. Muito bem embalado. Olha, todo um cuidado aqui para não cair as terrinhas que tem. Perfeito. Fantástico. Olha isso, gente. Que lindo. Todo maravilhoso aqui de raízes. Olha essa planta, meus amores. Que coisa mais linda desse mundo. Já vamos fazer o plantio? Sim, porque eu não vou cortar essas. Porque elas estão muito perfeitas aqui. Essas raízes. Já vou plantar diretão. Mas eu posso cortar se assim achar melhor. Só que agora eu vou plantar direto assim. Tá bom, meus amores? Deixa eu pegar o substrato. Bom, meus amores. Peguei meu substrato de sempre, tá? É uma parte do mococo orgânico com uma parte do carvão triturado e um pouquinho de esterco de galinha. Olha, meus amores. Vou plantar aqui nessa latinha de manteiga. Tá furadinha. Ela é super baixa. Eu vou colocar carvão aqui no fundo dela. Os dois dedos de carvão, mais ou menos, olha. Pra ficar bem... Bem assim... Pra ajudar como dreno. Vou colocar o substrato aqui. Olha. E aqui eu vou plantar a rosulária. Depois, à medida que ela for crescendo, Aí sim, eu troco de vaso, tá? Porque essa planta, ela dá tolceiras lindíssimas. Mas a gente não pode pegar uma planta pequena assim, Colocar ela num vaso muito grande. Porque daí a chance da gente perder é muito grande. Então, olha só pra vocês verem. Plantadinha. Aqui eu venho com o meu substrato em volta. Preencho bem mesmo. Tem muitos filhotes aqui, muitos bebês. Então, vai aumentar bastante. Quando tiver atingido toda a borda aqui de filhos, De mudas, né? Daí eu venho e faço a mudança para um vaso maior. Daí é só retirar o torrão inteiro e colocar num vaso maior. Mas, por enquanto, ela vai ficar aqui mesmo. Que tá perfeito para ela. E vai ficar muito linda, se for a vontade de Deus. Olha. Carvão nas laterais, tá? Evita sujeira, evita que o fungos guinates, a mosca do fungos guinates, vem aqui e coloca seus ovos. Olha que lindo que ficou. Perfeito, né? Bom, meus amores. O calanque é fantástico. Eu vou colocar num copinho de 300 ml. Eu venho aqui e coloco dois dedos de carvão. E coloco o meu substrato. Como ele está com as raízes, eu venho aqui, olha, abro bem as raízes e coloco dentro do copo. E venho e preencho com o restante do substrato. Aperta. E depois, eu venho aqui em volta e coloco o carvão. Vou regar hoje mesmo, tá? Porque não está cortado nenhum dos dois, então pode sim receber a rega. E vou deixar adaptando ali no sol da manhã. Depois vai vir para o tempo, depois de umas duas semanas vem para o tempo, tá? Essa aqui, olha, a green one que eu ganhei de brinde. Eu vou cortar. Não tem nada, essa raiz está perfeita, mas eu quero cortar para começar aqui no substrato novo. É isso, meus amores. Olha que gracinha que ficou. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa plantação aqui. Rapidinha, né? Duas babies só para plantar. Espero que vocês tenham gostado das plantas. Não esqueça aí de avaliar o vídeo, por gentileza, para me ajudar muito aqui no crescimento do canal. Fiquem bem, fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.